Mercado de motocicletas tem pequena queda em maio, mas o segmento segue confiante, pois continuam os sinais de recuperação. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Sabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, as fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 103.792 unidades em maio. Segundo o levantamento da Associação, o volume é 15,1% menor que o registrado no mês anterior, 122.220 motocicletas. Já na comparação com o mesmo mês do ano passado, em plena pandemia, quando as fábricas localizadas no Polo Industrial de Manaus produziram apenas 14.809 unidades, houve alta de 600,9%. Naquele período, a capital amazonense foi fortemente impactada pela primeira onda do coronavírus e as fábricas estavam retomando gradativamente suas atividades. Apesar desses números, a Abraciclo afirma que o setor mantém sinais de recuperação. No acumulado de janeiro a maio, a produção de motocicletas totalizou 463.403 unidades, volume similar registrado em 2019, período pré-pandemia. Para a Abraciclo, no momento, as fábricas mostram uma curva de recuperação, mas, no entanto, existe uma certa apreensão em relação ao ritmo do avanço da pandemia nos próximos meses. Em relação à distribuição, a Abraciclo afirma que as fabricantes estão regularizando a entrega de motocicletas gradualmente para as concessionárias. O estoque ainda é baixo, mas em poucos meses é possível, segundo a entidade, normalizar a situação e acabar com a fila de espera. Diante desse cenário, a Abraciclo acredita que o mercado deve continuar aquecido nos próximos meses. A projeção da associação para este ano é produzir 1.060.000 motocicletas, alta de 10,2%, na comparação com 2020. Com 110.376 unidades licenciadas em maio, as vendas no varejo alcançaram o melhor resultado do ano. A fila de espera pode chegar a 45 dias para os modelos da categoria Street, que é bastante utilizada pelos entregadores de aplicativos. Já para as motocicletas premium e de uso misto, que tem demanda menor, a fila está normalizada. A Street liderou o ranking das categorias mais vendidas. Em maio, foram emplacadas 54.714 unidades, o que corresponde a 49,6% de participação do mercado. Em segundo lugar, ficou a Trail 24.028 unidades e 21,8% de participação, seguida pela motoneta 14.941 e 13,5%. Com relação às exportações em maio, foram exportadas 4.410 motocicletas, volume 3,1% superior às 4.276 unidades registradas em abril e 1.768,6% maior que o mesmo mês do ano passado, 236 unidades. O principal destino foi a Colômbia, com 1.364 unidades e 29,8% do volume total exportado. Em segundo lugar, ficou a Argentina, 1.358 motocicletas e 29,7% do total exportado. Seguida pela Austrália, 952 unidades e 20,8%.